Oiê, eu sou a Mariana e esse é meu canal no YouTube, o canal da La Doce Marie. Aqui eu falo tudo sobre o mundo da confeitaria, dos doces decorados personalizados em pasta americana. Então se você se interessa por esse assunto, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que você conhece. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar as minhas outras redes sociais, o Instagram, o Facebook, o grupo do Telegram, entra em tudo pra você não perder nada, acompanhar minha rotina da confeitaria, e ficar sempre por dentro, porque aqui no canal a gente tem lives com muito conteúdo pra te ajudar a crescer nesse mercado tão promissor da confeitaria e dos doces decorados. No vídeo de hoje vamos falar sobre cuidados que você precisa ter pra evitar que o seu negócio quebre, pra evitar a falência, pra que seu sonho não vire um pesadelo. Então vamos pro vídeo de hoje? Eu sei que é o sonho de muita gente viver da confeitaria, que ela se torne um negócio, uma empresa lucrativa, que você possa sair da sua casa, quem sabe ter um ateliê, enfim, viver da renda do seu próprio trabalho, viver da renda da confeitaria. Esse é o sonho da maioria das pessoas que me seguem, e é que a gente faz de tudo pra realizá-lo, pra tirá-lo do papel, né? Mas a verdade é que se você não tomar alguns cuidados, o seu negócio pode ir à falência, tudo pode ir por água abaixo, e o seu sonho pode virar um pesadelo, que é tudo que a gente não quer. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre cuidados muito importantes, pra que isso não aconteça de forma alguma, e pra que você tenha um negócio muito próspero, né? Você vai ver que algumas dicas, na teoria, são simples, mas que muita gente deixa pra lá, vai adiando, e quando vê a coisa virou uma bola de neve, você se perdeu, você formou dívidas, a sua confeitaria não é lucrativa, e tudo tá desabando e você nem viu as coisas acontecerem direito, né? Então é um assunto sério, importante, a gente gosta de falar assim de uma forma descontraída, mas ninguém quer ver seu negócio falir, né? Ninguém quer ver sua empresa quebrar, porque muitas vezes a gente passa anos pra construir, pra que as coisas tenham certo, e às vezes quando é pra acabar, acaba muito rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, então ó, obviamente quando a gente fala de um negócio quebrar, né? Nem vou entrar na questão de você ter um produto ruim e tal, porque se você tiver um produto ruim, não vai pra frente nunca mesmo, né? Mas hoje no pressuposto que você tenha um produto bom, né? Que você estudou e se dedicou, muitas vezes a gente peca na parte financeira. E aí eu sei que é chato mesmo, porque nem sempre a gente gosta. Eu, pelo menos, acho que de toda parte que inclui um negócio, é a parte que eu menos gosto. Mas eu sei que eu adio também, eu peco nessa parte também, e vou adiando, ah, depois eu faço, depois eu faço. E aí quando você vai ver, você já não sabe mais o que tá entrando, o que tá saindo. E quando a gente não tem esse controle, às vezes pode ser tarde demais. Então, é mais o que é fundamental. Então, fazer um fluxo de caixa, né? Pro seu negócio não ir à falência, pro seu negócio não quebrar, você precisa fazer o seu fluxo de caixa. Você precisa saber quanto entra, quanto sai, quanto você gasta, quanto você ganha. Então, como é que você vai saber se sua confeitaria dá lucro? Às vezes, quando a gente pega lá, todas as nossas contas, então, conta de água, conta de luz, né? A gente vê o tamanho das nossas despesas, né? E aí, se a gente não tem essa consciência, às vezes a gente acaba dando um desconto ali, outro ali, e quando vem as coisas vão se embolando, se embolando, tendo mais gastos que o previsto. Então, a primeira coisa é fazer o seu fluxo de caixa. É chato? É. Mas vai ser chato de qualquer jeito. Tem que fazer. É melhor você gastar um tempinho ali pra fazer isso, do que você ver o seu sonho ir por água abaixo, não é mesmo? Então, faça o seu fluxo de caixa, coloque tudo no papel. Os números não mentem, não é assim? Então, a gente tem que colocar as continhas lá, quanto tá entrando, quanto tá saindo, quanto você tá gastando de materiais. Já aconteceu comigo, nossa, eu tô realmente gastando muito de insumos. Talvez valha a pena procurar uma outra loja. Já aconteceu, uma vez eu fui comprar um grano-mado, e de uma loja pra outra tava 20 reais de diferença no pacote de um quilo de granulado. 20 reais! 20 reais é muito dinheiro hoje em dia. A gente dá pra fazer e comprar quantas latas de leite condensado com 20 reais? Parece que é pouco, mas na ponta do lápis, quantos brigadeiros a mais você vende com duas latas de leite condensado, não é? Então, assim, tem que pesquisar, tem que se organizar. Eu sou uma pessoa muito visual, assim, se eu não coloco no papel, fica muito difícil. A minha cabeça tem tanta coisa que não dá pra ficar colocando tudo no plano das ideias. Tem que colocar no papel, então anotar direitinho, sabe? Até pra você ver se o número de encomendas que você tem hoje é suficiente pra bancar as suas despesas. Pode ser que você fale, não, preciso pegar mais encomendas, ou então não consigo pegar mais encomendas, Mari. Então, chegou a hora de você aumentar o seu preço, de você atualizar as suas fichas técnicas, né? De você realmente se organizar, porque se você tem trabalho, se sua agenda tá cheia e mesmo assim você não consegue ter dinheiro no final do mês, tem alguma coisa muito errada, não é? Porque quem tem agenda cheia, tá com um monte de cliente aí, tem um bom trabalho e um produto de qualidade, tem que lucrar. Porque senão, qual que é o sentido da vida, não é? Então, a gente precisa... Se você trabalha, não tem como mais pegar encomendas. Então, chegou, já passou da hora de você subir os seus preços. Eu sei que dá medo, eu fico sempre apavorada, mas não tem jeito. Faz parte. Se a gente quer ter um negócio saudável, a gente precisa passar por essas etapas, né? E fazer o seu fluxo de caixa é muito importante. Aí você vai me falar, mas Mari, é o seguinte, eu trabalho em casa, e aí eu misturo tudo, porque eu tenho a conta de água, o aluguel, entendeu? Eu não sei se eu pago o aluguel, se a conta de luz eu tiro da conta da confeitaria, ou se eu pago, divido com o meu marido, não sei como é que fazer, eu misturo tudo. E aí, é outro problema. Além de você não fazer o seu fluxo de caixa, você misturar as suas contas é assim... É aquela pá de calca que às vezes falta pra você se enterrar de vez, sabe? Não dá pra gente misturar as contas. Tem que separar empresa a empresa, casa a casa, mesmo que você trabalhe dentro da sua casa, né? Então, assim, o que eu sugiro que você faça? Bom, aluguel. Mari, não consigo bancar sozinho o aluguel, até porque tenho meu marido, moro, sei lá, com minha sogra, enfim, tudo bem. Escolha lá, vou contribuir com a minha confeitaria com 40% do meu aluguel. E aí você coloca nas suas despesas da confeitaria o valor de 40% do seu aluguel. E assim você vai fazer com a conta de água, com a conta de luz, com a conta de internet. Se você precisa contribuir com a sua família nos gastos da sua empresa, né? Com o lucro da sua empresa, os dozes têm que ser capaz de pagar essas despesas também. Então, não vai ser a conta de luz inteira porque, né? Você não usa, sei lá, o seu filho trabalha em casa, ele também usa o computador, né? Então, coloca lá um pedacinho, bom, com a conta da minha confeitaria eu vou contribuir com 45% da conta de luz, porque sou eu que uso a geladeira, sou eu que mais uso o fogão, tenho freezer, tenho ar-condicionado, enfim. Escolha lá uma porcentagem que você acha condizente com o seu consumo e contribua com essas tarefas da sua casa. Mas deixe separado, conta de casa é conta de casa. Quando você for fazer a compra no mercado, nem que você às vezes coloque em dois carrinhos diferentes. Eu fazia as compras assim, então, a compra da confeitaria no carrinho, a compra de casa no outro carrinho. Não passa tudo junto. Ou então, se você precisar passar tudo junto, depois você vai lá na nota fiscal e vai. Quanto que eu sei da confeitaria? A carne não é da confeitaria, a carne é da minha casa. Mas os quatro pacotes de açúcar de confeiteiro é da confeitaria, não é da minha casa. Então, você precisa separar. Separar as contas vai fazer você conseguir visualizar melhor as suas despesas. Quando tá tudo misturado, não adianta, não tem milagre que resolva. Tem que separar, tem que deixar lá tudo bonitinho. Dá trabalho, é chato, mas é fundamental. Se você quer crescer na confeitaria, se você quer fazer da confeitaria um negócio, você precisa ser profissional. E o primeiro passo é separar as suas despesas. Não é porque você tá começando, que você vai falar assim, ah, tô começando, Mari, vamos ver no que vai dar. Que você vai começar fazendo tudo junto. Já começa certo. Você começar enquanto você ainda tá pequenininha é muito mais fácil. Porque quando você crescer, você já vai tirar de letra. Depois consertar no meio do caminho, eu te garanto, por experiência própria, porque é muito mais difícil, tá? Nunca tarde pra gente consertar um erro, obviamente. Mas se você já começar do jeito certo, vai ficar muito mais fácil. Então já deixa as suas continhas separadas, sabe? Se você puder abrir um MEI, abrir uma conta do banco separada, isso vai te ajudar muito. Pra mim, assim, quando eu consegui ter uma conta do banco pessoal, pessoa física, e uma conta jurídica, ficou... Nossa, como mudou a minha vida? Porque caía tudo ali dentro, às vezes eu me perdia. Eu não conseguia ver qual cliente tinha pago, qual não tinha pago, o que era meu gasto pessoal. Quando eu ia no salão, caía na conta, na mesma conta que caía os gastos da compra das caixas. Entende que caía tudo junto. Ficava confusa, misturava as contas. Era péssimo. Então, deixa separadinho. Aí, todo mês, você pode transferir um dinheiro pra sua conta pessoal. Olha, esse é o meu salário e tal. Com isso, eu vou bancar as minhas contas do meu salão de beleza quando eu for pro cinema. Mas é diferente. O seu cinema e o seu salão de beleza não podem estar juntos com a conta do mercado, com o fornecedor das caixas, das forminhas, das fitas, do que você quiser comprar, tá bom? Então, separar. Não misture as contas da casa com as contas da empresa. Pra você crescer, você precisa se organizar. Por mais chato que isso seja, você vai ver que no final vai valer a pena. Eu quero que o seu sonho da confeitaria dê certo. Eu não quero que você quebre. Eu não quero que você vá falência. Então, esses passos são importantes. Beleza? Outra coisa que é importante. O bendito do cartão de crédito. O cartão de crédito é o mesmo jeito que ele pode ser o seu amigo. Ele pode ser o seu maior inimigo. A gente, às vezes, se perde. Por quê? Quando a gente não paga lá no dinheirinho, né? O dinheiro você dá lá. Você tá pensando. E no cartão você não tá. Aí você faz o quê? Você tá parcelando, parcelando, parcelando. Cuidado com essas parcelas. É que você vai, assim, e não vê o final, sabe? Gaste o que você tem. Cuidado pra você não ir gastando além da conta. A pior coisa que a gente pode ter é dívida do cartão de crédito. Parcelar faturando o cartão de crédito. Ninguém merece. Então, cuidado, atenção. Por muito tempo, eu só tinha cartão de débito. Eu era muito feliz nessa época, viu? Porque, olha, era muito mais fácil. Eu olhava na conta. Eu tenho dinheiro pra gastar, então eu vou comprar. Se você é das suas perdidas aí pra se organizar financeiramente, eu recomendo que você fique firme aí no seu cartão de débito, viu? Porque o cartão de crédito, a gente vai parcelando, 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 e a gente se embola. Às vezes você fala, meu Deus, mas daqui três meses eu ainda tenho 500 reais na fatura do cartão. Da onde foi que eu gastei todo esse dinheiro? Então, a gente se enrola, enrola mesmo. E assim, às vezes nem é por desorganização, é porque a correria do dia a dia é tão grande. Você liga no automático e vai. Quando você vê se já parcelou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, doze vezes, aí você ainda tá pagando. Tô falando que o parcelamento é errado? Não, eu também parcelo um monte de coisa e me salva muitas vezes. Mas assim, eu parcelo consciente. Eu parcelo sabendo que eu vou ter aquele dinheiro, vai dar tudo certinho. Eu não parcelo sem saber como eu vou pagar depois, sabe? Porque isso é muito, muito, muito importante. E assim, se você puder pagar à vista, muita gente paga à vista e tem desconto. Prefira, sabe? Então, sempre negocia. Se eu pagar à vista, se eu pagar no dinheiro, se você vai me fazer um descontinho, muitas vezes você consegue. Hoje em dia com o Pix, né? Ficou tudo muito mais fácil. Tem gente que dá desconto se pagar em dinheiro. Então, nessas horas, gente, pechinchar tem que ser feito. A gente tem que conseguir um descontinho aqui, outro ali, uma negociação melhor. Se você tem dívidas, tenta renegociar. Mas corre atrás. Evita virar uma bola de neve pra não ser tarde demais. Use o cartão de crédito conscientemente. Se você se enrola muito, não tem problema nenhum ficar só no de débito, viu? Por muito tempo. Eu só tive o cartão de débito e me dava muito bem com isso. Cuidado, 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 cuidado. Você gasta mais do que você tem, mais do que entra. Assim, não faz sentido financeiramente, humanamente. Não tem como, sabe? Mas a gente fala assim, ah, mas vai aparecer aquela encomenda. De repente, acontece alguma coisa e aquela encomenda não entra. A cliente precisou cancelar. Não dá pra gente contar com uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Eu sou assim, eu só acredito vendo. A hora que o dinheiro entrou na minha conta e falou, ufa, entrou. Então, tá bom. Então, eu vou gastar. Então, eu vou investir. Porque caso ao contrário, vai que a cliente precisa, a cliente que você acha que vai fechar aquele casamento. Aí ela separa. Aí ela resolve não casar mais. E você ficou ali achando que aquilo ia acontecer, não é? Então, cuidado. Gasta o que você tem mesmo. Se o dinheiro não entrou ainda, não tem motivo pra você sair gastando. Se controla. Se controla. Tem gente que é gastadeira, né? Não sou muito não. Mas, às vezes, eu me atrapalho com essa questão de gastar e não anotar. De quando vê que tá aquele monte de nota fiscal. Eu falo, meu Deus, eu não vi o que entrou, eu não vi o que saiu. Eu nem sei o que eu comprei, eu gastei tanto, sabe? Então, é complicado mesmo. Não subestime os seus gastos. Você não pode chegar e falar assim, Ah, eu acho que eu gasto 100 reais de água, 200 de luz. Não. Você precisa saber quanto você gasta. Uma dica bacana é sempre fazer uma média, né? Então, assim, pega. Se você conseguir fazer a média do ano inteiro, melhor ainda. Se você ainda não puder, faz os 3 meses, os 6 meses. Faz uma média da sua conta de luz, da sua conta de água. Pra você... Tem mês que você vai gastar mais. Pode ser que em janeiro você tirou uns dias de descanso e você gastou mais. Mas em dezembro você trabalhou feito uma maluca e sua conta ficou muito mais cara. Se você colocar lá, na hora de fazer suas despesas, o valor da sua conta de luz, baixinha lá de janeiro. Com que dinheiro você vai pagar lá a conta de luz de dezembro que você bombou de trabalho? Que tava calor, você teve que usar o seu ar-condicionado? Então, se você fizer uma média, vai ficar mais fácil. Pode variar um pouquinho pra cima, pode variar um pouquinho pra baixo, mas sempre vai estar ali. Dentro da média, a gente vai te dar uma margem de segurança muito maior, né? Então, não imagine quanto é os seus gastos. Você precisa ter consciência de quanto é, né? E isso entra também em uma parte muito importante, que é a parte das fichas técnicas, né? Muita gente sai fazendo os produtos. Eu já falei de ficha técnica em uns mil vídeos por aqui. Mas assim, eu vejo que às vezes a gente vai na empolgação de vender. E eu falo, gente, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas eu quero fazer o produto, testar uma receita nova e simplesmente coloco pra vender sem fazer a ficha técnica, né? Eu gosto muito de uma massa de bolo que vai creme de leite fresco. Creme de leite fresco, quem usa sabe que é caro. Quando eu coloquei aquela receita na ficha técnica, eu falei, uau! Que receita cara! E às vezes acontecia assim, estraga rápido, né? Então, eu usava lá 50ml na receita e a garrafa vinha 500. Então, o que eu ia fazer com os outros 450, né? Não podia sobrar. Então, será que vale a pena fazer aquela receita? Porque estragava muito rápido. Foram coisas que só a ficha técnica me mostrou. Então, a ficha técnica não é sua inimiga. Ela é sua melhor amiga na confeitaria. Então, a ficha técnica tem que existir. Assim, Mari, tem que existir pra qual produto? Pra todos. Pra todos os produtos você tem que fazer. A ficha técnica vai te dizer qual vai ser a proporção do seu açúcar, da farinha, até do lacinho de fita que você embala o seu pão de mel. Sabe? Se você faz o pirulito, você bota aquele lacinho. Se você usa canudo, se você usa parido, se você coloca no saquinho, tudo isso tem que estar. Às vezes, é nesses gastos que a gente se lasca. Às vezes, aquela forminha mais cara que você comprou, daquela cor especial que a sua cliente queria muito, daquela fita estampada que você resolveu fazer. Às vezes, parece pouco, gente, mas de pouquinho em pouquinho é que a gente se embola. Então, não pode. Tem que estar lá tudo registradinho. Então, você já sabe que pro seu pirulito você usa, sei lá, um tamanho de... Nem sei, né? Chutando. 20 centímetros de fita. Quanto que custa 20 centímetros de fita de cetim lisa? Ah, Mari, custa tantos centavos. Você já sabe que ali no seu pirulito você vai ter que ter o custo daquela fita, né? Você já sabe que vai tantas gramas de chocolate. Então, quanto que custa proporcionalmente? Qual chocolate você vai usar? Outra coisa que a gente se embanana, mesmo com o passar do tempo, é não atualizar com frequência os preços. Infelizmente, os preços estão assim, ó. Todo dia sobe um pouquinho, né? De vez em quando a gente acha uma promoção, ainda bem. Mas nem sempre acontece. E de vez em quando eu tomo um susto, eu falo, Caramba, olha quando subiu o chocolate. Um dia eu pagava 40, hoje eu tô pagando 50. Então, você precisa atualizar as suas fichas técnicas com uma certa frequência. Não adianta você manter a ficha que você tinha há um ano atrás, porque certamente já não é mais o mesmo preço, né? Então, você atualizar com frequência, deixando seus gastos atuais, vai fazer com que você tenha consciência de quanto cobrar, né? Ah, Mari, mas aí eu vou mudar o preço do meu produto todo dia? Eu vou ter que ter um catálogo diário? Não, você vai ter que colocar lá um preço, né? Aqui na confeitaria, normalmente eu atualizo duas, no máximo três vezes ao ano. Mas normalmente duas vezes no ano é garantido. Então, normalmente em janeiro e normalmente em julho. Então, quando eu vou colocar o preço, eu não coloco o preço do leite condensado na promoção. Eu não vou colocar o leite condensado a três reais. Eu vou colocar a seis, às vezes eu acho até sete, né? Já coloca no leite condensado mais caro que você consegue achar. Obviamente, você não vai colocar a doze, porque aí também você não vai pagar, né? Mas você tem que deixar uma margem ali saudável de caso você quiser recorrer a uma loja um pouco mais cara. Então, não coloca o preço na promoção. Fica sempre de olho. Será que tá valendo a pena aquela marca? Será que vale a pena você testar outra marca? Obviamente, a gente não tá falando em perder qualidade. Temos que manter a qualidade. Porque se a gente é um produto ruim, o que vai adiantar você, além de cobrar caro, o seu cliente ficar insatisfeito porque o seu produto caiu a qualidade. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de cair qualidade de produto. Não tem nada disso. Mas, às vezes, entra e sai e marca todo dia no mercado. Chocolate é uma coisa assim, eu tinha uma cabeça muito fechada. Eu falava, só vou usar chocolate da marca X. Só vou usar chocolate da marca X. Até que eu abri a minha mente. Só quer saber? Tem tanta marca de chocolate que chegou no mercado. Antigamente, quando eu comecei, só tinha aquela lá. Hoje em dia tem um monte. E eu vou experimentar. Eu vou ver como ela derrete bem. Se o sabor é bom. Se não fica aquele gosto de gordura na boca. Se quando eu faço a minha casquinha, ela fica brilhante. E olha, eu me surpreendi muito. Muito, 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 muito. Tem chocolates excelentes. São marcas, às vezes, menos conhecidas. Por isso, tem um preço um pouco mais acessível. Mas que tem um resultado incrível. Às vezes, o sabor é até melhor. Fica brilhante, fica bonito. Derrete, fica uma maravilha. Não é aquele chocolate que está cheio de grumo ali. Que você não sabe o que aconteceu. Então, teste. Não tenha medo de testar e de mudar. De trocar o seu fornecedor de caixa. Pô, se o seu fornecedor está muito caro para você, será que você não consegue achar um outro que tem uma caixa bacana e um preço melhor? Será que você não consegue conversar com ele? E falar, olha, vamos negociar. Eu coloquei aqui seu preço na minha ficha técnica. E não está dando. Tem um fornecedor de caixas que eu amo de paixão. Eu ia comprar umas caixas dele no Natal, mas eu não conseguia. Eu cheguei e falei assim, olha, realmente, assim, infelizmente, não dá. Porque se eu colocar o seu preço no meu produto, o meu cliente não vai comprar. A gente tem que saber. Sabe quando chegar a hora? Nada contra a pessoa da caixa. A pessoa da caixa sabe os lucros dela. Sabe as despesas, né? Sei lá, ela está em um aluguel muito mais caro. Ela tem que cobrar mais caro a caixa dela. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas você também tem que saber até onde você consegue chegar. Então, o que eu fiz? Eu procurei um outro fornecedor tão bom quanto que eu consegui economizar. Porque naquele momento, eu sabia que eu precisava tirar o pé do freio de alguns lugares para conseguir proporcionar um produto de venda melhor para o meu cliente, mais competitivo para o mercado, né? Então, tudo isso faz parte. Não dá. Se eu quiser... Aqui em São Paulo tem uma loja de confeitaria que ela é maravilhosa. Aquela é caríssima. Tipo, é uma diferença de preço gritante. Eu entro naquela loja, assim, vim aqui para comprar tal coisa. Porque é uma coisa que eu só encontro lá. Mas eu tento fechar os olhos para todo o resto. Porque tem coisas lindas. Mas se eu comprar lá, ou eu comprar numa outra loja, na 25 de março, o mesmo item tem uma diferença de 50% de valor, assim. Em um lugar eu pago R$1,00. Na outra eu pago R$2,00. Ah, Mari, mas é só R$1,00 a diferença. É, mas multiplica por 100 pacotes. Faz muita diferença. Então, para que você vai pagar mais caro se você pode pagar mais barato? É nessas pequenas coisas que a gente ganha um dinheiro a mais, que o seu negócio fica mais saudável, que você evita de falir. Então, não adianta. Tem que fazer ficha técnica. Tem que atualizar. Tem que correr atrás de fornecedor diferente. Todo dia está chegando um fornecedor de forminha no mercado. Por que você não vai experimentar? Mais uma vez, eu repeti. Não é para você pegar aquele barateque só porque ele é barateque, porque ele é ruim. Não é para você pegar aquele leite forneçado meia boca que tem aí para você engrossar com amido ou farinha. Não é isso. Mas pesquisar bons fornecedores pode ser uma boa. Sempre chega alguém novo no mercado. Sempre chega alguém querendo uma oportunidade de forminha. Já aconteceu comigo, né? A gente falou, olha, Mari, eu sou um fornecedor novo no mercado. Quero muito crescer. Então, para você, eu posso te dar um desconto e tal. Assim, você usa as minhas forminhas, divulga o meu trabalho. Por que não? Ele vai te ajudar, você vai ajudar. Mais uma pessoa vai crescer no mercado e assim ficar bom para todo mundo. O importante é a gente correr atrás. Mas o princípio básico, lembra que a gente falou lá no começo do vídeo, fazer fluxo de caixa, colocar no papel. Quando a gente não tem consciência das nossas despesas, fica muito mais difícil, sabe? Às vezes, foi o que eu falei. No começo, a pessoa me pediu desconto e eu dava. Porque eu ficava tão desesperada para pegar encomenda que eu dava 5, 10, 15. Quando eu via, eu já tinha perdido a conta de quanto de desconto eu tinha dado. E aí, quando eu vendi o meu produto, eu falei, caramba, mas eu estou trabalhando aqui há horas, há dias. E eu só ganhei isso. Por quê? Porque eu me perdi no desconto e no final, eu fiquei no prejuízo. Então, não dá. Definitivamente, não dá. Estou falando que desconto é errado? Não. Todo mundo gosta de um descontinho, né? Mas você precisa dar isso. Você pode dar desconto se você tiver uma margem. E você só vai saber a sua margem de desconto se você fizer a ficha técnica, se você fizer o fluxo de caixa, se você souber as suas despesas e tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo. Então, você viu como uma coisa puxa a outra. Ter negócio, gente, não é fácil. No Brasil, ainda mais isso ainda. Porque fazer tudo certinho, pagar todos os impostos, realmente é complicado. Mas é possível. É possível. Você só precisa dar um passo, o primeiro passo. Aí, se você senta, se organiza, sabe? Com consciência mesmo, seja constante, sabe? Todo dia você vai fazendo alguma coisa. Todo mês você senta lá, faz o quanto entrou, quanto saiu. Não deixa pra fazer só no final do ano pra você ter que fazer do ano inteiro. Não. Todo mês você vai vendo. Pra você saber, olha, tô gastando mais do que eu tô recebendo. Talvez valha a pena cortar algumas despesas. Talvez valha a pena cortar aquele gasto extra no final do mês, sabe? Então, senta e olha. Confeitaria é sim lucrativo. É possível viver da renda do seu próprio trabalho. Tem um monte de gente aí vivendo, pagando seu PTU, sua conta de luz e ainda conseguindo viajar no final do ano. Mas só é possível se você tiver controle sobre as suas finanças, se o seu negócio for saudável. Pra você não ficar se embolando aí, pedindo um monte de empréstimo ou aquelas parcelas no cartão de crédito a perder de vista e não sabe mais. É, ou se você tá devendo, se você não tá. Aquela dívida que só faz crescer, aqueles juros enormes. Então, cuidado, tá bom? Se você tá começando, maravilha! Você já vai começar do jeito certo. Você já vai começar de pouquinho em pouquinho fazendo, assim, quando se tiver muita encomenda você já vai tá craque. Agora, Mari, eu já tô no mercado há um tempão e assim, não para de me embolar. Nunca é tarde pra consertar. É melhor você consertar agora do que você ver o seu negócio já tá há cinco anos batalhando afundar de vez. Então, assim, para, senta. Se você tiver alguém que possa te ajudar a fazer isso, pensa ajuda. Se tem alguém que mande a mais aí da matemática, da administração, conversa, procura, assista tutoriais, vídeos, no YouTube, enfim, aqui no próprio canal a gente tem vários vídeos que a gente fala mais sobre ficha técnica, sobre construção de preços, sobre organizar despesa, lucro, mão de obra, enfim, tudo que você precisa pra ter uma precificação correta, bonitinha lá, pra que sopre dinheiro, pra que você consiga fazer tudo que você quiser. O que é o mais caro é que tenham muitas confeiteiras independentes, pra comprar suas próprias coisas, pra serem livres, pra viajar, pra se dar férias, enfim, é tudo que a gente quer, né? Porque também, amor não paga boleto e ninguém quer ser escrava do seu próprio trabalho, não é? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, a gente falou bastante com muitas dicas pra você realmente se organizar, pra você evitar a sua falência, pra você evitar que a sua convidaria vá pro buraco, pelo contrário, pra você crescer, pra você ter seu ateliê, pra que você consiga contratar funcionários, olha que maravilha, gerar empregos, né? Ajudar outras famílias, enfim, pra que realmente seja um negócio muito promissor, então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, me siga nas outras redes sociais, como eu te disse, aqui na descrição, se você tá no YouTube, tem todas as minhas outras redes, se você tá no Instagram, vai lá no link da bio, que você vai encontrar o meu canal do YouTube, o meu Telegram, já segue, porque a gente sempre tem muito conteúdo por aqui, o melhor conteúdo possível, tem conteúdo bom na massa também, então você tem que ficar de olho pra me ver modelar, pra participar das aulas, sempre faço aulas temáticas, de acordo com as educações, aqui a gente teve aulas de Halloween, de Natal, de Páscoa, de tudo um pouco, viu? Então não perde tempo, se inscreve, me acompanha, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga confeiteira que tá meio quebrada, que o negócio dela tá afundando, que ela tá meio na beira da falência do precipício, fala, volta aqui, assiste esse vídeo aqui, que ele vai te ajudar pra você resolver esse problema aí, e que juntas a gente pode esclarecer muito, 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 e dar aquela virada que a gente tanto quer na confeitaria pra você viver do seu próprio trabalho também, tá bom? Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações pra você sempre ser avisado quando estiver live, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!